Você tem a fé de um gigante? Cada vez que alguém é curado, a barreira da incredulidade é ultrapassada em todo o mundo. E precisa ser assim, caso contrário, nunca vamos chegar perto de Jesus. Creia em Deus, isso irá agradar algumas pessoas e surpreender todo o mundo. Jesus lidou com pessoas de níveis variados de fé. Algumas delas tentaram se manter em oculto, como a mulher enferma que passou por meio da multidão para conseguir ali tocar na orla do mando de Jesus. Mas não queria que os outros soubessem, todavia ele a curou mesmo assim. Algumas pessoas têm a fé muito ousada, como daqueles quatro homens que levaram o amigo paralítico para Jesus, para que o Senhor o curasse. Afinal, de quem foi a fé que trouxe a cura para o doente? A dele ou a dos amigos? Esse milagre trouxe alegria aos crentes, mas medo ao coração dos incrédulos. E ainda havia fé fundamentada na autoridade, como a do centurião. Provavelmente um pago, que acreditava que Jesus era mais do que capaz de curar, simplesmente por meio de sua palavra. E que obteve ali o reconhecimento de Jesus. Nem mesmo em Israel achei fé como esta. Lucas, capítulo 7, versículo 9. Bem como a cura para o seu servo. Estamos cercados todos os dias por incrédulos. A impiedade é a ordem do dia. Jornais, rádio, televisão, todos eles nos enfiam a impiedade. Agora lá abaixo, no almoço, no jantar. Se queremos fé, precisamos experimentar uma dieta diferente do que toda essa imundista e irracionais. Alimente-se da Bíblia, na oração, no encorajamento cristão e na leitura que edifica sua fé. Achegue-se a Deus com expectativa, exercitando sua fé. Mesmo que no meio, meio que sem jeito. E se você perceber bem a sua fé, vai aumentar. O crente deve ser gigante, deve continuar com a cabeça erguida, acima da pobreza espiritual do mundo. Ele deve ser representante da ordem superior da criação. Fortaleza e pilar. É isso que devemos todos nós ser. A perda da riqueza é muito. A perda da saúde não se pode comprar. A perda da fé é tal que nada pode restaurar. Seja conhecido como alguém que tem uma grande fé. Você está pronto para fortalecer a sua fé e se tornar um gigante espiritual? Escreva aqui nos comentários. Quero saber cada passo que você conseguiu alcançar ou aquele que você ainda pretende nessa caminhada da fé. Curta esse vídeo e se inscreva no canal porque eu te encontro no próximo tema. Tenha um ótimo dia.